É muito mais do que muito É muito mais do que fera, mais do que bicho Se quiser procriar uma espécie É sementes da água, mistérios da luz É muito mais do que antes, mais do que vinte anos Multiplicar Dividir a mentira entre cabelos, olhos e furacões Inventar objetos pela esfinge quando era mulher Ave de prata, veneno de fogo, vagalume do mar O mar que se acaba na areia Genidos da terra, apoiados no chão Entre todos que usam os dentes de um aspão Apoiados em cada parede pela mão Pela mão que criou Quando as trevas e luz E cada coisa perdida Perdidamente pode se apaixonar Pela última vida Poucos amigos hão de te procurar Como é o silêncio E nesse momento Tudo deve calar Uma história que venha do povo O juízo final Apoiados no chão Apoiados no chão Apoiados no chão O que permanece Apoiados no chão Apoiados no chão Apoiados no chão Apoiados no chão Como é o silêncio E nesse momento Tudo deve calar Numa história Que venha do povo O juízo final Numa história Numa história